E aí galera, beleza? O Supergamer na área trazendo pra vocês SWAT 4 E galera, esse jogo aqui é meio antigo aí É bem das antigonas mesmo Mas hoje eu vou estar jogando aqui Que ele é muito top Eu lembro ele que eu jogava quando tinha meu PCzinho mais fraquinho Mas eu gostava muito de jogar ele E hoje eu vou dar uma jogatizinha aqui Vou fazer umas duas, três missãozinhas Que são bem rapidinhas as missãozinhas dele mesmo Mas são legais pra caramba Então vamos lá Então solta a linha, tá? Beleza? Então galera, eu voltei aqui Então vamos fazer a minha Minha carreira aqui Então vamos lá então aqui Vou colocar o urso, o pardo aqui É, o urso, o pardo, o gamer, não tem como É, só o urso Tá, 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 tá Tá bom assim Só o urso só Então aqui é a primeira missão É, vou colocar aqui No difícil, no Elite Não é um jogo tão difícil aí comparado com os jogos de hoje Mas é difícil É, é difícil Vamos lá para as instruções então 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1 2, 3, 2, 1 Então tá, aqui tem um monte de negócio que tem que fazer e tal Eu não gosto muito de ficar ofensivamente, dum Doll esse aqui é os dois caras que a gente tem que pegar, o Lian Nui e o Alex Gimnese, tem o Silvio pra gente catar e aqui tem uma timeline pra fazer tudo isso, mas não é muito necessário não bom, eu sou esse aqui, eu sou o Led, tenho meus companheiros aqui, a equipe vermelha e a equipe azul e aqui estão minhas armas, tem essa M4A1, a submetralhadora 435, tem a submetralhadora 9mm com silenciador e a sem silenciador, tem a pistola de pimenta que essa aqui é aquela de paintball que arde pra cacete tem a espingarda letal e tem a nova pump, a M4 Super 90 e o fuzil de assalto GB36S e voltamos pra M4, temos duas opções de balas, que é essa .223JHP e tem essa daqui que é com a pontinha aqui que é a FMJ, e só tem essas duas com essa arma aqui, essa é a arma que eu mais curto, daí tem as outras aqui essa aqui também é uma que eu acho bem legal também, mas eu não vou fazer de 12 e com essa aqui também não eu vou fazer com essa M4, com essa aqui, a casca de metal é mais forte aqui em cima, tem um texto aqui embaixo falando dela a segunda área, eu vou usar, não vou usar, tem a Glock né, o revólver 9mm e tem o revólver M1, revólver tá ele tem o revólver M1, 911 e tem o de choque, o Taylor né, então vou usar essa daqui, vou colocar com a casca mais forte essa daqui dá um impacto maior, os carinhas vão um pouquinho mais longe, vou colocar isso aqui também a primeira tem, daí tem o tático né, que é o espelho de pimenta, os gás CS, o flash, o gás de angular, é pra fazer uma coisa uma coisa assim, e tem calça de porta, que é pra segurar a porta no lugar, mas, daí tem o arrombador que é uma 12 e um explosivo C4, C2 né C4 é mais forte, mas vou começar aqui nessa missão, é, essas missões aqui são muito fáceis, eu sempre fazia elas é, mas, faz um tempo aí que eu não jogo, eu comecei a jogar agora, então aí pode tá dando uma legada no meu cérebro o tal desse jogo, entendeu, então, vai ficar um pouquinho mais difícil pra eu gravar é, na verdade não, certo, é o que ela faz, é, vamos esperar essa carregadinha aqui que é, finalmente vem rapidinho bom, ela dá uma faladinha, alguma coisa ali, mas é o seguinte ó, aqui tá nossa equipe SWAT, que são cinco homens eu contando comigo, né, e a gente tem que entrar, entrar ali dentro aí, e fazer toda a bagaceira sem que nenhum de feimborra, ou alguma coisa assim, então eu tenho os comandos, eu sou meio que o capitão um после do dia datou o setor no seu final place dos motoresmogiosIsts no composed d'. LO GESTE eu tenho아요 eu tenho eu não tenho, tá então é thiso eu tenho ela eu tenho que ser você eu tenho eu我不知道 está EZ G 보� o Me bom aí agora eu increasing Seja por aí. Geralmente tem carinha aqui. Já saiu gritando Gendal aqui já. Pra cá, pra cá, pra cá. Polícia, coloque suas mãos! Não, 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 não! Fique agora! O cara já foi pegando a arma na sua polícia. Polícia, na sua... Doc, isso é entretente. Suspeito morto. Certo, eu quero ouvir você. Os caras vão abrir ali e mandar um CS. Continuando. Vamos entrar, galera! Deploiar o UCS ali. Fique aí. Os caras vão limpar ali, ó. A porta está fechada. Deixar a caixa? Não. Quero abrir com a carabina. Não. Aê, galera. Vamos subindo aqui. Vou pedir pra que eles entrem com gás. Enquanto eu pego... Entendeu? Vamos lá então. Vamos colocar a visão do meu segundo jogador aqui, ó. Primeiro. Aí. O cara me atacou aí, né? Você quer um suspeito? Você quer um suspeito? Dá pra vocês ver lá no começo do vídeo. Dá pra vocês ver lá no começo do vídeo. Ó. O cara me atacou aí, né? Vamos lá, vamos lá. 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 Pegamos um suspeito para ser transportado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá embaixo então, que agora tem mais coisa para fazer lá. Vamos lá para seguir a gente. Bom, aquela camerazinha ali que está mostrando o segundo do time vermelho, entendeu? Então tem como eu monitorar o time azul e o time vermelho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos limpar essa porra. Vamos limpar essa porra. Vamos, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, mano. Seu porro de puro, vixos. Segura. Aqui nós temos a visão do nosso sniper. Será que não precisa mais? Bom, acho que... Faltou... Ah, tá. Falta pegar uma arma lá em cima. Só pegar aquela arma que acaba a missão. Bem rapidamente. Rápido aí. Aqui, achei aqui. Missão completou. Esperar acabar aqui. Bom trabalho, galera. Vamos lá. Tá dispensado, galera. 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 Não vai terug antes. chá-chá-chá-chá. Vamos lá. Vamos lá. Tá. Deixa oito. Eu não vou ficar em casa, eu vou ficar em casa fazer ela bem rapidinho pra vocês então, beleza? Então vamos lá! Legenda por Sônia Ruberti E aí, então galera, passei aqui, essa missão muito louca aqui, que eu falhei na primeira, agora tô com 88 barra 100 aqui, vamos ver a próxima missão, essa missão de SWAT, a próxima não é a mesma, é uma de carga, um negócio de carga lá, sei lá o que é isso aqui, aí ó, ah não, é a casa, é a casa, é difícil, documento, é o mesmo, não, vou pegar uma carga, vou pegar essa daqui, então vou iniciar aqui, é quase a mesma coisa, você tem que compro os objetivos, tentar não matar os suspeitos, salvar todos os ricos, e é assim que você passa nesse jogo, difícil não morrer, quando você morre é a cara do seu momento, Então, isso tá meio difícil, ué? Mas, de resto é fácil, não é tão difícil o jogo não, não é tão difícil o jogo não, não é tão difícil o jogo, mas vamos fazer essa missão então aqui pra acabar logo, Então, deixa eu pegar aqui, essa velha é difícil de render, pelo amor de Deus, essa velha é difícil, essa velha é difícil, essa velha é, pelo amor de Deus, é uma desgrava venda dessa mulher, eu esqueço que é o f1 para pegar armas e acaba apertando o f1 eu olhei os caras lá e achei que era que eu sei que os caras estão nessa missão mas eu vou dar uma olhada aqui só para garantir aí não tem nenhum refém mas eu sei mais que os caras estão lá embaixo eu vou só reconhecer a tia aqui que a gente entendeu aqui eu vou descer ele em baixo agora mas com os suspeitos eu vou lá e aí o vamos ver que porta vai estar aberto aqui, cima, essa daqui, mano, não tem nada aqui, equipe vermelha, abre essa porta aqui, azul, vamos lá, vamos lá, vamos lá, azul, é essa daqui que eu tenho que abrir a casa de nós filha eu vou te salvar calma aí vamos aqui então Ele tem que fazer a missão. Ele tem que fazer a missão. Ele tem que fazer a missão. Vou ver meu equipamento. Não tem nada aqui não. Mas é isso então. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Tchau.